Ministra, vamos então agora a Manaus, na Amazonas, conversar com a Rádio Amazonas. Patrick Mota, bom dia. Bom dia, Tessa Sartori. Bom dia, senhoras e senhores ouvintes. E também bom dia, ministra. Bom dia. Ministra, se compararmos o passado com o presente em nosso país, percebemos que a sociedade evoluiu, de certa forma, sobre esse tema que é o racismo. Piadas não são tão difundidas como antes, novelas que já utilizam negro em papéis diferentes, não só como em escravo ou empregada, e até as propagandas da mídia usam mais crianças negras também. Apenas para citar alguns exemplos. Pergunto, ministra, quando é que na avaliação da senhora, nossa sociedade deixará de ser amparada por estatutos, cotas, para aprender a respeitar negros, idosos, deficientes, entre outros, ministra? Olha, esse processo, Patrick, do ponto de vista histórico, ele é um processo sempre muito longo. Porque quando nós falamos da questão das discriminações, nós estamos falando fundamentalmente na possibilidade de mudança de mentalidade. e isso é que se coloca dentro de um esforço que a sociedade tem que fazer para mudar, inclusive, as suas formas de repassar conhecimento, de validar determinados conhecimentos. Por isso que tem sido tão importante na pauta da CEPI, ao longo do tempo, essa questão da implementação do ensino da história e da cultura africana e afro-brasileira em todas as escolas do país, como forma de, pela via da educação, nós podermos garantir a existência de determinados conteúdos que eliminem esse tipo de pensamento de que os negros vêm de culturas que são culturas menores, são culturas inferiores, ou de que os negros não tenham dado nenhum tipo de contribuição para a construção do país, ou uma construção apenas muito superficial. Então, eu acho que, na medida em que nós consigamos inserir no sistema educacional esses conteúdos que deem conta da questão da igualdade, da questão de que todos nós viemos de culturas, de civilizações que são importantes no mundo, eu acho que essas coisas vão, aos poucos, se alterando. Enquanto isso não acontece, obviamente, eu acho que nós temos efetivamente que utilizar a força da lei para que determinadas coisas sejam feitas garantindo o direito da parcela negra da população aos benefícios do desenvolvimento. Patrick Mota, da Rádio Amazonas FM, você tem outra pergunta? Temos sim, Cátia Sartori. Ministra, sobre o SINAPIR, que é o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, que funcionará como ferramenta de organização e articulação para estabelecer políticas e serviços destinados à superação das desigualdades étnicas aqui no Brasil, a gente pergunta, vai contemplar também os nossos caboclos e ribeirinhos aqui da Amazônia, ministra? Olha, o foco do trabalho da CEPI, embora ela possa contemplar outros grupos, o foco é a população negra. E no Brasil, como você sabe, é negra a pessoa que assim se declara. Então, os ribeirinhos e os caboclos, se se considerarem e se declararem como negros, poderão, obviamente, ser beneficiados pelas políticas que a CEPI articula dentro do governo. Agora, é importante, a propósito da sua pergunta, explicar o seguinte, esse Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, que nós chamamos de SINAPIR, é uma iniciativa da maior importância para nós, porque pela primeira vez nós conseguiremos, em relação à igualdade racial, montar um sistema dentro do qual nós vamos definir exatamente quais são as competências do governo federal, dos governos estaduais e dos governos municipais na execução dessas políticas de igualdade racial. Então, o sistema, um sistema de política pública, assim como outros que nós já temos no país, há exemplo do Sistema Único de Saúde, do Sistema Único de Assistência Social, que foram os sistemas, dentro dessas áreas, responsáveis por um avanço muito grande dentro do governo federal, da forma como as políticas são feitas, nos critérios que são utilizados para o repasse de recurso nos governos estaduais e municipais. Então, nós fazemos uma aposta muito grande no SINAPIR, nesse sistema, como forma de tornar a igualdade racial como um princípio importante de qualquer política pública no país, porque, afinal de contas, se trata de responder às demandas e aos direitos mesmo de mais de metade da população brasileira.